A partir dessa semana, pessoas com comorbidades com idade a partir de 50 anos já podem se vacinar. Grávidas e mulheres que deram à luz em até 45 dias também já podem tomar a primeira dose. Esses dois grupos devem fazer o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas e nós temos cerca de 22 pontos de vacinação para fazer a vacinação desses grupos nesse momento. Vai ser imunizado agora quem tem síndrome de Dow de 18 a 58 anos, quem é renal crônico e faz diálise com idade entre 18 e 59 anos, além de pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada, o BPC, de 55 a 59 anos. Quem tem comorbidades precisa levar um documento que comprove a doença. Pode ser um laudo médico ou um formulário disponível no site da Prefeitura de Goiânia. O documento precisa estar carimbado e assinado por um médico. Muitos têm levado somente o receituário médico com medicamento sem descrição da comorbidade, então esse documento tem sido negado. É importante que a população procure o seu profissional médico que faz o seu acompanhamento. Tem que apresentar um relatório médico com a comorbidade elegível pelos critérios do Ministério da Saúde. Além das pessoas com comorbidades, nessa semana, idosos e profissionais da saúde também vão receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Os idosos com idade a partir de 60 anos que ainda não se vacinaram podem procurar as unidades de saúde para tomar a primeira dose. Os profissionais de saúde vão tomar a primeira dose no Shopping Cerrado e Centro de Saúde da Família Santa Rita. A segunda dose é no Espaço Sinta-se Bem da Unimed. O atendimento para idosos e pessoas com comorbidades será feito em 12 unidades de saúde e 6 escolas, mediante agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que os idosos também podem se vacinar contra a influenza. Hoje, Goiânia está fazendo a vacinação para professores e idosos para a vacina de influenza, além de menores de 6 anos, gestantes e puérperas.